Milho cozido Milho cozido Milho cozido Milho picadinho Na manteiga Servido? Oxi Milho picado A manteiga Receita da chapinha colorida Eu tenho o costume de comer milho verde cozido Aí eu corto ela E passo na manteiga e pimenta Fica uma delícia, hein? Receitinha da chapinha colorida Eu, japa, tenho o costume de cozinhar milho verde E depois eu pico ela na faca Passo na manteiga e pimenta dedo de moça Essa é a minha receita Eu adoro pimenta Sou apaixonada Viciada em pimenta Tudo é pimenta Servido Isso arde, viu? É a minha pimenta natural Receita caseira Que eu mesma faço E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.